Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Isso aí mano, não respeita, quer agir como bandido vai ser tratado como bandido mano, agora acelera um pouquinho Fazer o que né, ficar no meio da rua, próximo Eu estou sentindo uma treta Tá no quebrão Tá no quebrão Aí é uma manobra diferenciada tá, aí ele vem, tira o pé do freio, raspa o kit, top nota 10 deu tudo certo, tá de parabéns Salve, salve rapaziada, pra você que é motovlog, que aparecer aqui no canal, envia seu link lá no Instagram, é apaixonado por motores oficial, vou deixar o link aqui na descrição Envia lá, dizendo o minuto que acontece, fechada, susto ou enquadro Valeu rapaziada, tamo junto Tchau 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 Tchau